Olá, meus amigos queridos! Então, continuando a pintar aqui as cores do verão, hoje daqui pra cima, né? Já pintamos a metade, agora daqui pra cima. E aí eu tô pensando o seguinte, eu usei tantas cores aqui embaixo, né, que me sobrou pouca chance aqui em cima de escolher uma outra cor. Não sei, tô pensando aqui nessas duas, olha. Verde com azul misturando um pouquinho, de repente com amarelo fazendo assim uma miscelânea de cores, né? Vamos ver? Quero uma inspiração vindo daí, hein? Vem comigo? Então vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.